Muito bem, gente. Bem-vindos, bem-vindas, neste encontro de feriado, 15 de novembro. Já paramos nos finais de semana, né? Então, achei que seria bom se a gente desse continuidade aqui, juntos a essa escrita, no final de semana. E eu fico pensando, quando a gente se cobra demais em relação a algumas coisas, mas eu não consigo fazer isso exatamente, mas eu acho que a minha escrita não está sendo totalmente livre, ou eu acho que a minha prática, eu não sei fazer aquela técnica precisamente. Tem algo do próprio fazer que a gente deve valorizar. Como, por exemplo, esse momento, o fato de se dispor a fazer isso no feriado. Isso já é alguma coisa que merece, que merece, com certeza. A nossa atenção, o nosso reconhecimento. Então, bom dia para quem vem chegando. Nós vamos começar nossa escrita. E lembrando que amanhã, amanhã, à noite, quarta-feira à noite, a gente faz o nosso encontro de relatos, tá? Ainda não divulguei, ainda não mandei um link, isso vai ser pelo Zoom. A gente faz o nosso encontro de relatos para conversar sobre o que nos move, o que nos tem acontecido, tá bom? Muito bem. E hoje, talvez algumas pessoas participem, mas lembrando, e ainda dá tempo de decidir participar, caso seja, caso não tenha visto. Hoje eu vou dar um aulão das nove ao meio-dia, com um tema que procura reduzir as fronteiras entre asana, pranayama, banda e mudra. A ideia é a gente trabalhar com essas técnicas de forma mais integrada. Esse é o tema do aulão de hoje, presencial e online. Então, ele vai ser presencial com transmissão online, tá? Ele já acontece daqui a pouco, nove horas da manhã. Então, vamos. Eu... Eu queria fazer uma proposta hoje, como é feriado. A gente escrever por 20 minutos, colocar 5 minutos a mais na escrita. E depois a gente faz o nosso momento de silêncio, né? Hoje não tem, pelo menos para quem está aqui nas aulas, né? Essa pressão do tempo que a gente precisa acabar antes das sete. Então, minha proposta é essa. A gente vai fazer e a gente vai acabar às sete mesmo. Mas a gente escreve por 20 minutos e depois faz a prática, tá? Por mais 5 minutos, tá bom? Então, são 6h35. Daqui 20 minutos eu chamo vocês. E a gente experimenta o que nos trazem esses 5 minutos a mais. 15 de novembro. Então, até já. E aí 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 E aí